Olá gente do meu canal, hoje eu vou mostrar para vocês a comprinha que eu comprei, eu tenho um bom tempo, só que assim, eu experimentei e tal, mas não ficou muito bom, porque eu tinha que estar de escova, para mim poder usar, né, para ficar bonitinho, vou mostrar para vocês, eu já coloquei ele para experimentar quando chegou, entendeu, eu adorei, vou mostrar para vocês, será que vocês já sabem o que é? Então gente, eu virei a câmera aqui para vocês verem, é o cabelo do tic tac, olha, vou mostrar para vocês, ele virado do tic tac, peraí, deixa eu virar o cabelo, Ele dá um pouquinho bagunçado, porque eu tenho que pentear ele, ele tem o tic tac aqui, tá vendo, bonitinho, é igual o tic tac normal, prende e você abre, aqui está aberto, tá vendo, vou colocar no meu cabelo, para vocês verem como é que é, Esse daqui eu posso passar chapinha até 120 graus, pode lavar essas coisas, mas eu não pretendo lavar não, entendeu, pretendo deixar assim, vou colocar só quando eu fizer escova, como eu estou agora de escova, vou colocar para vocês verem. Então, começando, eu vou soltar os cabelos, né, porque ele tem que igualar, igualar ao meu cabelo, acho que a luz está forte, igualar ao meu cabelo, vou pegar uma escova, vou pentear o cabelo, aí, ela vai me pegar uma piranha, só que eu não sei onde foi pegar a minha piranha, Então, vou colocar o tic tac, então, vou colocar o tic tac, deixei essa parte aqui, que está dando para vocês verem, e vou colocar a piranha ou a buchina, eu vou colocar em mim mesmo, Então, vou colocar aqui para vocês verem, peraí, deixa eu abrir, esqueci que eu tinha fechado para mostrar para vocês, aí eu pego o cabelo, Eu gosto de medir no espelho, aí eu vou colocando e vou prendendo, é como se eu estivesse colocando um tic tac normal no cabelo, não tem muita diferença, Eu estou colocando para vocês, aí eu faço o seguinte, eu vou encaixando no cabelo, eu enfio, tem tipo um pentinho, eu enfio e prendo, Enfio no cabelo, enfio no cabelo, e prendo, fecho o tic tac, e aqui, pronto, está vendo? Está preso, Aí o que acontece? Agora, olha, está vendo? Fica assim, ó, aí você vai arrumando direitinho, aqui, ou você pode colocar assim, Eu comprei ele no mercado livre, acho que deu 40 e pouco, 50 e pouco, junto com o frete, tá? Junto com o frete, você vai ajeitando, ó, aqui, aqui, Olha, aí você pode balançar, o que? Não está tão, porque a minha escova já está voltando, entendeu? Nas fotos que eu postei no Instagram, esse look está mais certinho, pode balançar, vamos lá para cá, está vendo? Olha, ele não solta, ele não solta, ele não solta facilmente, ele fica bem preso mesmo, não demorou chegar, chegou na data certa, eu adorei, Eu vou usar bastante, dá para você prender, se você quiser fazer, olha, vou fazer um rabo, um rabo grande, Eu não queria fazer, é complicado prender, está vendo? Mas eu não uso como rabo, Eu não coloquei tanto do jeito certo, porque o meu cabelo, ele não está tão lisinho mais, e como eu estou prendendo ele, O chininho não está ficando tão simples e certinho, mas é assim que fica mesmo, tá? E é assim, gente, eu posso usar na rua, naturalmente, se você quiser, se você se sentir bem, Eu era doida para comprar cabelo de tic tac, só que o que acontece? Eu nunca comprei, porque, por medo de alguém vaiar, Porque tem muita gente que vai, que coloca tic tac, né? Fala que não tem cabelo, que, sei lá, um monte de apelidos bobos, né? E eu não queria colocar por causa desse apelido, mas eu resolvi colocar, não dá ideia, E eu nunca desisto de uma coisa que você quer, quer fazer por causa dos outros, ou por causa do medo dos outros, não vai aceitar ou vaiar. Se você quer, faça, não vai prejudicar ninguém, vai te fazer bem, e isso está me fazendo muito bem, ainda mais eu que estou em transição, sabe? Fica diferente, me sinto muito bem. Espero que vocês gostem do vídeo, curte, comenta aí se você já comprou um cabelo de tic tac, Ou uma peruca, eu já tive vontade de colocar front lace, não sei se vocês já viram. É tipo uma peruca mesmo, mas ela é bem real, entendeu? Só que aqui em catagose não tem, a gente quer que coloque. Então, eu não coloquei. Mas, por enquanto eu vou ficar só no tic tac, eu vou tirar aqui para vocês verem. Acho que eu vou prender aqui no cabelo mesmo, para poder tirar melhor. E eu vou abrindo o tic tac, como se estivesse abrindo um tic tac normal. Eu tirei, tá vendo? Ele eu acho que é 50 cm, não lembro. Olha, ele tem uma telinha também para proteger o seu cabelo, entendeu? Eu não sei se está dando para vocês verem, mas tem uma telinha. Ele tem 5 tic tac. E a ponta dele é meio do lado. Talvez na sua frente eu tire esse ondulado, deixe só isso. Não sei, ainda estou vendo. Ah, eu voltei aqui, porque eu esqueci de falar. Ele é parecido com cabelo humano, mas não é cabelo humano. Ele é, não sei se é orgânico que fala, esqueci. Porque tem dois tipos, né? Tem um tipo que é mais parecido de boneca, que não pode... Não pode lavar, né? Pode lavar, não pode passar para não ser nada. Esse pode, entendeu? E é isso. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostaram. E até a próxima. Deixe seu like, tá? Comenta aí. Se inscreva no canal para receber todos os vídeos. E... Compartilhe para outras pessoas verem também. Tchau.